Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú. Cartões Itaú, saiu um comercial legal do Itaú com os cartões do Itaú? Vai te dar um match aí em você, hein? Qual é o cartão que você vai escolher do Itaú? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Cartões de Crédito, Alta Renda Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá, e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também. E a Cereja do Bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Maseca Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu. Tchau, galera. O Itaú lança a maior campanha de cartões já vista na TV pelo Itaú. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú sobre este assunto. Veja. Itaú Unibanco lança a sua maior campanha de cartões para mostrar diversidade de seus produtos elaborados para diferentes perfis de consumidor. Banco reforça o novo posicionamento de marca e se apoia em dados para entregar a melhor oferta para cada perfil de cliente. São Paulo, 23 de junho de 2021. O Itaú Unibanco, maior emissor de cartões de crédito do país, apresenta sua diversidade de prateleiras de produtos por meio de uma campanha nacional que estreou na última segunda-feira, dia 21, com o mote. O Itaú tem um cartão que dá um match com você. A comunicação tem o objetivo de reforçar a liderança do banco no segmento a partir do seu portfólio, que apresenta uma variedade de propostas de valor e parcerias. Além de uma série de tecnologia em meio de pagamento, a campanha assinada pela DPZ IT será exibida em TV, out of home, em mídia no exterior digital. O mercado de cartão de crédito vence com o mote de Zando, com pouca diferenciação nas ofertas. Queremos mostrar que o cartão não é tudo igual. O Itaú só é líder neste mercado porque, obcecado em entregar as soluções mais adequadas aos interesses e necessidades de cada um, ouvimos nossos clientes e cocriamos com eles para chegarem em produtos e serviços que sejam realmente relevantes. E isso materializa nosso posicionamento. Feito com você. Diz Guilherme Bressani, diretor de marketing do Itaú Unibanco. Todas as estratégias de mídia e da campanha estão apoiadas no uso de inteligência artificial e machine learning. Guilherme explica que foram avaliados os mais diferentes perfis da audiência para cada um seja impactado por um criativo diferente no canal mais apropriado. E assim foi possível aplicar no marketing esse conceito que é muito utilizado em varejistas do e-commerce. O cartão que dá um match com você, um em cada três cartões de crédito no país, é emitido pelo Itaú. É muita coisa, né? São mais de 70 milhões de plásticos para 46 milhões de pessoas. E estamos crescendo no mês de maio, dobrando o volume de vendas em relação ao início do ano, destaca Rubens Fogli, diretor de cartões do Itaú Unibanco. Com a instituição financeira líder no Brasil em emissão de cartões de crédito, estamos atentos às necessidades específicas de nossos clientes para ofertar as melhores soluções financeiras com um portfólio bastante diversificado. É uma plataforma que fideliza e aplica o relacionamento do banco com as pessoas, clientes ou não, permitindo, a partir do uso de inteligência de dados, uma oferta de produtos e serviços cada vez mais customizada disso. Dá uma olhadinha nesses cartões na imagem que eu estou mostrando para vocês, o clique ficou laranjinha, aí tem esse monte de cartões aí, o azul, o pão de açúcar, o latã, o marisa, aí tem vários cartões aí espalhados, muito legal, né? Esses desenhos do Itaú, o Personal IT, Black, Samsung, várias cores, né? Várias cores, vários tipos de cartões, várias tecnologias, realmente legal esse conceito aí. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que o Itaú preparou junto à campanha, veja. Sabe por que de cada três cartões no Brasil, um é do Itaú? Porque a gente sabe que cartão não é todo igual. E o Itaú tem um cartão diferente para cada um. Quer cartão sem anuidade, com cashback, pontos que rendem, descontos em supermercados, eletrônicos, moda e combustível? E pagar por aproximação usando cartão, celular ou até relógio? Gostou? O Itaú tem um cartão que dá match com você. Peça o seu em itaucartões.com.br Itaú, feito com você. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. A campanha traz aí a variedade de cartões que o Itaú tem. É interessante saber isso. Um a cada três cartões emitidos no país é emitido pelo Itaú. Então, é bem interessante, né? São 70 milhões de plásticos para 46 milhões de pessoas, né? É muito interessante esses números, mas o Itaú realmente precisa dar uma alavancada nessa quantidade de cartões emitidos para continuar sendo líder em emissores de cartões, né? O Itaú a gente sabe que tem cartões para o público do varejo, o Laranjinha, para o Uniclass, para o Private, para o Itaú Personalité e também para os clientes que não são correntistas do banco, né? Então, o Itaú abre o leque para todos. Está aí essa novidade do Itaú, essa matéria que o Itaú mandou para nós, da assessoria de imprensa. Vou deixar aqui a nota para vocês. Aqui embaixo do vídeo, vocês poderão ler na íntegra essa matéria. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Fique com Deus!